Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal MitoGames E no vídeo da vez, vamos de 32º episódio da nossa série Do lixo pro luxo, do torto pro avesso, aqui no Farming Simulator 22 Mas é o seguinte, vocês podem estar percebendo um toque de violão, eu não estou dançando Da edição não é Bom, só pode ser aqui da Cal então, sinal de multiplayer Estamos aqui com o seu Davi, dá um salve V-da-vi Mas olha quem está aparecendo aí, Tchê, não pode E aí gurizada? Mas eu não estou acreditando, dá um salve Cucreol Fala gurizada Não, agora vocês tem que me explicar o que está acontecendo nesse jogo aí, Pia Um massa igual que eu tenho, um gato igual que eu tenho, Pia E um graulico igual que eu tenho O que está acontecendo aí gurizada? Mas não sei Bom Estamos meio louco aí Pelo que vocês estão vendo, episódio mais do que especial Pela primeira vez aqui no Farming Simulator 22 Vamos estar jogando no multiplayer Então é o seguinte gurizada, o que eu estou pensando? Como vocês estão vendo que os dois hidráulicos estão com o enforcado para croncos Vamos estar fazendo a limpa nessas árvores aqui e já vamos estar carregando para a ceraria e vender, ganhar uns pilabão porque estamos precisando Gurizada, antes de mais nada também, queria pedir para você já estar deixando aquele like porque esse vídeo merece Se inscreva no canal que vai estar ajudando demais E claro, não vou poder deixar de avisar desse evento que vai acontecer neste sábado Dia 22 do 7 estaremos partindo para a Super Live do canal A partir das 6 horas, lembrando, sábado dia 22 do 07 a partir das 6 horas Super Live 12 horas jogando GTA, Farming Simulator, Eurocrunk Enfim, você tem que estar junto para acompanhar essa Super Jonarda Então, vamos para o episódio porque já estamos aqui se enrolando demais Então, é o seguinte, um de vocês vai ter que escolher Um corta a árvore e o outro fica no hidráulico Quem que se aposta para ir em cada um dos lados aí? Quem que se garante no hidráulico? Oxe Maria, o que? Vai fazer para essa vergonha ainda? Mas homem, eu do jeito que eu estou, isso aqui Nem ter conta Olha, eu digo uma coisa, não é até o final do episódio Se vocês quiserem trocar depois, fiquem à vontade E aí, quem que começa? Ei lá, eu nunca mexi com esses negócios aqui, só para avisar Eu ia falar, vamos de ímpar ou par, vai ficar meio complicado de ver agora de ímpar ou par É verdade Larga aí no chat Vamos fazer o seguinte, eu vou pensar o número de 1 a 10 Quem falar o número primeiro, vai no hidráulico Beleza? Já pensei no número, podem ir falando Fala aí, patrão Não pode Vai lá, patrão Vai lá, patrão Então é o seguinte, vamos estar ligando aqui o nosso trator Davi, é o seguinte Aí depois a gente já começa a enfardar Tem que se juntar na fazenda, não é importante Eu sou empresário, então não vão saber administrar uma fazenda no Farm Simulator Mas tamo feio daí, né? Orar os pila na bodega depois, né? Pera aí, pera aí Pera aí, vamos pegar bem aqui embaixo Por que não vai? Tá azul a rodinha Mas não é com a rodinha azul? Não, é verde É, não tá bombando aqui Será que eu tenho que ir ali? Porta alto de repente, Pera, não tem problema Ah, o meu fica verde, ó Aqui, ó Ah, o meu tá azul Ih, rapaz, será que já vamos ter que mudar a ordem aí do quem vai no hidráulico? Ai, nossa, quase ele veio na cabeça a árvore Ele vai a árvore, que daí? Olha, se não me engano, eu seraria pra esse lado Porque faz tempo que eu não venho aqui vender uma carga de lenha Bom, gurizada, que tá assistindo o vídeo Vocês também perceberam, né? Que eu tava com 35 mil Agora tô com 25 Pelo fato de eu ter alugado ali o trator E o hidráulico É... O pegador de broncos, de grosso modo, e o caretão Daí, por isso, desses 10 mil que sumiram Mas não foi o banco que me tirou ainda, Pera O banco tá me ligando meio direto Mas isso aí, o cara... O cara dá os papos, né? Eles falam Ó, tô à procura do... É... E eu consegui fazer a proeza de ir realmente no lugar errado Não tem problema É aqui em cima, Pera Os caras são meus manos já São meus... Compagnes Não, esse que é o legal do farm, né? O trator tá sofrendo pra ir na primeira marcha subir o morro Daí botam a terceira, assim, do nada Mas tá bom Vamos, o Davi, pegar... Dar uma fatiada aqui do lado Aí, ó... 3 mil e... Quase 3 mil e meio de madeira vendida É isso que nós queremos É isso que nós precisamos O Davi tá aqui parado Agora, monta a série ligada Gastando gasolina O Trel tá... um serviço ali saca a ficha ai, ali naquela mais ou menos, não mapara do caretão um pouquinho pra dentro, senão não vai caber mais ou menos pouquinho por lá é, não tem muito problema em ser muito pequeno o problema é ser muito grande aí é complicado né, que o bicho sofre o bicho qualquer coisa deu mais uma talhadinha peraí pegou um pouquinho pra fora ali não, é que eu peguei nada isso ainda é, dá pra vir mais um pedaço dentro aqui ah, mas cortar nada a ver né peraí Mito pega agora e corta senão é ruim depois ficar pegando mas vai cortar o que? me traz ali pra tirar a medida ó, me corta no zóio? não sabe medir no zóio? no zóio, no zóio ah, eu corto no zóio piá eu também, antes eu peguei ou não quer engatar a marcha não, mas é realmente complicado porque tem uns que fica muito grande e tem uns que fica muito pequeno ah, se se traz assim já fica mais fácil pra eu vejo quanto tá sobrando lá e só olho aqui ó, aqui já dá pra fazer o corte vai lá só joga um pouquinho pra direita porque eu cortei meio zoiando lá na ponta né mais pra esquerda vai ver aqui aí dá é pra entrar aí ó, viu? não, olha que coisa bonita tia isso aqui pelo amor de deus vou botar primeiro isso aqui do meio que senão vai me atrapalhar a passagem depois ó não, tá muito alto isso aqui peraí que eu tô com o meu o meu lego aqui piá tá meu minecraft aqui não tá ih, capaz que não vai pegar aí o primeiro foi ó, cotrel cálculos aí ó, só na pontinha piá não, o legal é que de um lado a gente vê um Massey totalmente preparado limpo piá óleo novo e aqui do outro lado piá o Massey tudo fudido pobre de barro porque aqui nesse negócio a gente não tem nem lava jato pra tu ver a situação do negócio tudo empegrado combustível meio tanque piá olha que situação vai ver um pouquinho acorda Davi perfeito ó vamo ver aqui tá bom prefeito ó hã? prefeito ó o Davi quer a chegada do prefeito agora ah ele não vai chamar pra ir no gabinete ainda não? não mas como que não? ainda não você já chamou o Mita da onde que não vai chamar tu aí na primeira não esse aqui é um pouco maior eu já vou dar um taio nele aqui no meio não dá lá na ponta que a ponta vai desaparecer daí já que vocês falaram aí da história do prefeito do gabinete eu vou ter que contar pra gurizada que tá assistindo o vídeo aí que que acontece piá eu tinha pego um dia de de folga se não me engano lá pra Três Aroias piá que eu tava de férias escolar no ano passado literalmente ano passado era mais ou menos esse mesmo período do ano aí era uma terça-feira piá daí tem tem os alemão dos áudio né do ontem tomemos tanta no clube que cude o que pica panta onde é o porco de mim daí eu não tinha conhecido o clube ainda né eu falei Davi vamos no clube daí a gente foi no clube no clube depois a gente foi lá na casa de cultura do município lá que tinha enfim a história e tal bem interessante por sinal onde que foi a a capa do volume 2 dos 52 inclusive que eu acho que eu tenho aqui pendurado aqui no eu vou tirar a câmera aqui pra mostrar pra vocês ó aqui ó deixa eu ver se pega não pegou diabo o copial tá sofrendo com os dedinho aqui aqui ó que é lá lá na casa botar aqui de novo e ali já vai um abraço aí pra todo o pessoal dos cinquentões principalmente aí pro seu seu Diego um abraço Diego já enfim depois a gente mas que bosta que não tá indo depois a gente ter ido lá na casa o Davi falou e eu acho que foi agora mito vamos na prefeitura aí nós passou lá na prefeitura conversou com o Said enfim o pessoal que tinha lá e do nada aparece o prefeito né daí o prefeito falou pra mim assim mas tu que é o piá e o que piá é o piá que fica do lado das caixas de sol nos baile hahaha aquela foi massa e ele te apresentou a prefeitura né sim me mostrou toda a prefeitura piá todo mundo que trabalhava lá dentro me mostrou até o gabinete do Braga você ligou né fala mal dos guri e vai que esse vídeo chega nele né um abraço aí pro seu prefeito Carlos Burile amanhã não até amanhã tu não tem postada né não quarta quando eu sair eu mostro pra ele opa quarta da semana que vem vai sair que a gente tá no dia 13 hoje doze mais um bem lembrado piá deixa eu taia a próxima aqui já pode podem já cortar duas ainda aí que perigo que perigo tamo nossa acho que aquela ali ficou com o toco meio alto não tem problema a essa já caiu pro lado aí lá então pode cortar a piá mais pode ir cortando pode ir cortando eu vou limpar aqui ô davi faz fizemos o seguinte eu vou vou indo com o trator de ré até lá no fundo depois é só eu carregar é eu ia comentar vocês podem medir tirando a medida um vai botando o trator do lado da 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 dos croncos dai vem mais ou menos o tamanho da careta e vai cortando fica mais fácil também né fica bem mais fácil pra falar real mas isso aqui é ruim homem é que nem dizem né lumberjack é post fraco mas tu sabe que se tu ir pra pela árvore se tu ir agachado em cima dela é melhor né acostumado com o lumberjack dá pra ir correndo né mas vem de frente com o trator com a treva mais fácil mas eu prefiro ser ar de corpia ah tá entendi ah é que tu tu é o especial né tu quer usar marcharé é o mito não usa marcharé por isso não marcharé não não esse aqui não é o do mito esse aqui não marcharé eu só uso no raptine vem vinda vem vinda um pouquinho mais um pouco mais segura segura aí tá bom não vem a para do caretão né vem vem uns dois dedinhos pra frente isso vem vinda vem vem pode vim vem 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 espera aí cada hora da indata vem vem por que mais um pouco mais um bacip mesmo mais um bacitinho placa né não posso vir pode vir ou Ops, ae passou, maca louco. Passou, passou, ae, aí. Ai, ai, show, show. Boa. Ae, mas isso aqui vai ficar especial. Hora dando rang trem. Confia nos Ay de Gata, vai. Vai lá, vai lá. Cortou isso aqui?! Chó cortou! Ué, mas pra mim não deu animação cortando? Não, eu queria também saber o chó de baliza que leva a motosserra cimpyhah. Apontado. Pihah. Deixa eu pegar a motosserra. Eu travei pra frente de novo, que eu acho que não cortou Não, cortou sim Cortou, cortou Eu consigo Tá louco, o Praga carrega a motocera com os dentes virados pra perna, homem Onde você viu isso? Cara, é que eu não vejo onde cortou Abaixa, Davi Cortou, aqui, ó Cara, juro pra mim não tem nada aqui Aqui, ó, bosta Nossa, mas tá muito pequenininha Tá, deixa eu mirar aqui Não, agora apareceu, ó Tá louco, se tu viu agora Ah, agora sim Vem mais pra trás, Cotrela, pode vir Não Vem, vem, homem, senão fica muito, muito frouxo Opa Um pouquinho Ah, foi demais, homem É um pouquinho Eu vou fazer o que eu sou de banco aqui, cara Eu vou cortar tudo nos olhos mesmo, qualquer coisa A gente corta quando tiver em cima do hidráulico, não tem problema Cara, de novo não cortou direito Cortou sim, mano Agora apareceu Aí, Cotrela Aí, agora vai Agora pega na outra ali, do lado Isso, agora foi Agora pega a corda dessa aqui, ó Podia ter ficado lá atrás, mas tudo bem Vai, eu acho que esse aqui vai ficar meio grande Não, fiquei grande aqui, hein Aí Nossa, pra mim sumiu tudo Aí, ó Perfeito Vou tá botando o Ray aqui Deixa o Ray no meio Tá louco, ZNPC passa no 12 ali É, em comparação ao farm 19, Pia Os bichos Voam, homem Pode vir, Cotrela Pode vir Vem Venha, 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 venha Aí, aí Tá bom A Redi, isso aqui não engata, Pia Massa, aí, né Não dá pra falar dos Massa que a gente fica brava O Cotrela também Aí, aí Agora eu tenho um parceiro pra falar bem dos Massa, aí, né, Cotrela? Certo Não sei da onde que o Cotrela resolveu agora Sempre baba-uvo dos New Holland, John Deere, agora virou Massa e esfreguei Tá louco, Cotrela Foi demais, foi demais Amadona Mais um pouco Aí A embreagem não me pegou, Pia Tá louco, meu Cotrela começou a subir os troncos ali Tu sabe que tu tá com o trator zerado de hora de trabalho, né, Pia Eu sei, má Não, 0.5, não é novo Tem que já fazer revisão, Pia A embreagem não tá muito certa Não, não Já Já perdeu a garantia de fábrica Ah, aqui, ó Os meus troncos tão mais pequenos, Pia Mas não é só de coisa grande que é A coisa, que é bom a vida E isso não é sobre Massa e Ferguson E sobre Nossa Não, 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 Cotrela, olha isso, equipe, ó O que que deu? É uma acidente, Pia Se fosse na vida real Se fosse na vida real, não teria mais nada de Massa Ah, não foi no Massa, foi só no Carretão Não, é que eu pensei, né Ah, Cotrela vai carregar, agora vai cortar mais uma, né O Pia, mas pro Cotrela carregar essas duas lenhas aqui Essas duas lenhas não, essas duas árvores, melhor dizendo Pô, mas essas carguinhas tá ficando bom, tá louco Era ainda de serviço, né, Pia Meu Deus do céu Meu Deus, tem que apertar duas vezes W pra arrendar isso aqui Música 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 Música